Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão conosco agora no início desta noite, na oração das 18 horas, com um momento de fé. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que a sua vida será edificada. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por estar conosco. Peço que tenha mãos bloco para anotação caneta ao lápis, a Bíblia, tão importante quanto, pois nela a leitura diária nos traz refrigério para a alma. E peço também, rapidinho, que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nos seus grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade na qual reside. Hoje, o tema do momento de fé, Cristo é tudo. Leitura no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11. A palavra diz, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servos ou livres. Mas Cristo é tudo e em todos. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Cristo é tudo para nós, principalmente devido ao dom da salvação. Inicio a mensagem no dia de hoje. Jesus Cristo nasceu no seio de uma família simples, humilde. Seu primeiro quarto foi uma estrebaria e seu berço uma manjedura. Ainda assim, ele foi capaz de fundar uma religião baseada em seu caráter que perdura até os dias atuais. Nesta religião, no cristianismo, podemos saber, Cristo é tudo. Cristo deve ser o seu único mestre. Enquanto muitos colocam a sua fé em teorias e em pastores ou sacerdotes, a sua crença deve estar ligada às palavras de Jesus. Tudo o que ele disse é lei para nós, cristãos. Não devemos nos submeter a livros, a credos ou a líderes. Não importa o quanto você gosta ou admira, o seu pastor. O seu único guia deve ser Cristo. Forte, não é verdade? Mas continuando, além disso, Cristo deve ser seu principal objetivo de vida. Temos várias prioridades. Família, trabalho e igreja, mas não podemos nos esquecer de que precisamos viver para ele. Nossa meta e alvo deve ser a glória dele. Que o vejam em nós o tempo todo. Muitos de nós acabamos nos perdendo nisso e Cristo deixa de ser tudo para nós. Cristo é tudo para nós, principalmente devido ao dom da salvação. Ele é o autor da graça para os homens. Mediante sua obra, alcançamos vida eterna e escapamos da vida terrena de pecado e de eternidade em punição. A partir de sua morte, alcançamos vida. Por isso, toda a nossa vida depende dele e deve ser dada a ele como sacrifício de louvor. Quando Cristo é tudo para nós, nossa fraqueza torna-se força, pois não dependemos de mais de nós mesmos, mas colocamos toda a nossa confiança na sua graça, força e amor. Por isso, quando você pensar que está enfrentando grandes desafios, ou que não conseguirá superar as dificuldades que surgem à sua frente, lembre-se de que Cristo é tudo para você. Por isso, ele é suficiente. Afinal, ser Cristo é tudo para nós, nós já temos tudo o que precisamos, vivemos em sua suficiente graça, em seu infinito amor. Dessa forma, nada nos faltará, como ele mesmo nos prometeu e tem cumprido em nossas vidas. Chegamos ao momento mais importante, o momento de nos deleitarmos no versículo-chave desta noite. Mais antecipadamente, deixo aqui registrado o nosso tema para oração. Salvação, submissão e compaixão. Deus não tem filhos favoritos. Atos 10, versículo 34 Ele deseja abençoar todas as pessoas e ver todas as suas necessidades serem supridas abundantemente. Se as pessoas se virem vivendo sempre na pobreza, elas não darão a Deus a oportunidade de trabalhar em suas vidas. Deus ama todas as pessoas igualmente e quer o melhor para todos nós, e não somente para alguns. Deus não designou seu filho para uma classe alta, uma classe média ou uma classe baixa. O mundo pode pensar assim, mas Deus não. E você também não deve pensar assim. As promessas de Deus são para todos os que acreditam, conforme o livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos os que acreditam em Deus e o servem de todo o coração podem ser abençoados de todas as formas, tanto quanto qualquer outro pode ser abençoado. Com Deus não há distinções e Ele não demonstra particularidade. Conforme o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 6, e o livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Receba essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Senhor, não quero ser tomado pelo orgulho e também não quero ser uma pessoa de baixa autoestima. Pai, quero apenas ver-me como Tu me vês. Peço no dia de hoje que perdoe os meus pecados para que tenhamos acesso à eternidade. Queremos estar seguindo os Seus mandamentos, Seus decretos. Que tenhamos um coração imanso, assim como Jesus, que possamos perdoar, conceder o perdão, pedir perdão. Que possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Pedimos que no dia de hoje, Pai, que a nossa vida não seja diferente, que seja igual à mais próxima, parecida de Jesus. Que tenhamos um coração bondoso, que não haja orgulho, nem baixa autoestima, Pai. Estamos aqui, Pai, para nos fortalecer, não para temermos. O Senhor é tudo para nós, Cristo. O Senhor é a nossa verdade, a nossa luz. O Senhor é o nosso manar. Tu és o nosso intercessor. Tu és o nosso fiel companheiro. O Senhor nos protege nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais dolorosos. O Senhor está conosco, nunca nos desamparou, Pai. Muito obrigado por cada alma que está aqui agora ouvindo esta mensagem. Por cada vida que é reestabelecida. Proteja as nossas famílias, nossos filhos. Cuide daqueles que estão enfermos. Cuide daqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida. proteja mais uma vez as nossas famílias e assim oramos. E enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomenda. E até o próximo encontro. Às 18 horas. Ative as notificações.